Eu me encantei pelo guerreiro, quando eu vi a foto do guerreiro lá comendo pastel, algumas pessoas estavam chutando ele lá e aí eu, quer saber, eu botei ração no meu carro e fui lá, aí é o que eu achei ele, onde começou a história de amor, só que o guerreiro eu descobri que ele tinha um dono, morava na Roraranguá, eu tive certos problemas ali, o cara quis o cachorro de volta e eu falei, não, infelizmente eu não vou te devolver. Hoje até a menina que era dona do guerreiro tem eu na rede social, ela sabe já tudo, mas ele tinha maus tratos, ele estava com o Tite, ele já tinha se atropelado duas vezes. E vivia no terminal, assim, não estava dentro do... Sim, estava no terminal, eu falei, ó, fizeram um bolotinho de ocorrência e eu só vim aqui fazer meu papel e dar ração para ele, levei para casa que ele estava mal, se tu quiser pegar ele lá na clínica, está em R$ 1.800, aí ele desistiu, ele falou, não, eu conversei com a minha esposa aqui, então deixa assim. Só que assim, muitos cachorros do terminal ali, só de alguns moradores dali, só que vivem soltos, né? Depois que eu peguei o guerreiro, tratei ele, coloquei uma falda dele bonita na rede social, falei, ó, esse aqui é o novo guerreiro, ele quis de volta, mas o guerreiro eu tive uma conexão muito forte com ele, ele é um cara que... A gente geralmente dizem, né, que não é o que escolhe o animal, é o animal que escolhe, né? O guerreiro mostrou várias faces, assim, que o ser humano não tem, tipo, empatia, né? Vamos mostrar um pouquinho o guerreiro, então, cara, vê se tu consegue mostrar... Vem, guerreiro. Tava eu aqui, com uma mão no... trocando as coisas, outra no guerreiro. Vamos ver isso ali. Olha aí, que coisa mais linda! Que garotão! E aí, guerreiro? Cara, ele engordou um monte, cara, ele era desnutrido, aqui tem umas marcas de guerra dele lá, que ele brigava no terminal, né? Sim. Ele tinha o Tite, ele tem um bico de papagaio na gorra. Depois que eu fiquei com ele ainda, inclusive, em comer um sapo lá em casa, quase morreu. Ah, é? É, ele passou os perrengues aqui. Cara, mas olha só, né, cara, que lindo, né? Super manso, assim. Esse é o famoso caramelo, né? É, bem isso mesmo. Ele tem quantos anos? 11 anos. 11? Mas, cara, ele tá muito bem pra 11 anos, pô. Muito bem. Também só come. Comida boa agora. Imagina, né? Solução de qualidade. Filho de personal ainda, né? Deve fazer muito exercício ainda, né? Um esporro da veterinária, porque eu tenho que cuidar, porque ele tá muito gordo.